A sobremesa mais linda que você vai ver é feita com apenas dois ingredientes. Eu tenho aqui 400 ml de água quente e três gelatinas sabor morango. Nós vamos abrir aqui o pacotinho e passar pra cá essa gelatina. Eu vou passar uma por uma, Guel? E misturando? E já vou misturando assim, ó. Show de bola. Pra não ficar aqueles cristalzinhos da gelatina, né? Duas. Pode ser a gelatina do sabor que você quiser. Pode ser abacaxi, maracujá, o que você tem, o que você gosta. Não precisa ser de morango. O ideal é que vocês utilizem cores e sabores diferentes, né? Cores diferentes. Morango com maracujá, morango com abacaxi. Pra que fique bonitone, bem colorida a sua sobremesa. Eu tenho aqui uma forma de bolo já untada com azeite e aí nós vamos passar essa gelatina pra cá. Agora é só levar pra geladeira e deixar lá por mais ou menos duas a três horas, dependendo da potência da sua geladeira. O ideal é que essa gelatina fique bem firme. Para a nossa segunda parte, 200ml de água quente. Três pacotinhos de gelatina sabor maracujá. Dois. Tui. Tui. Duas caixinhas de creme de leite. Agora é só bater tudo muito bem. Tudo bem batidinho, nossa gelatina já tá bem consistente. Agora é só, com cuidado, passar ela pra cá. Olha como ela já tá bem cremosa, né, Guilherme? Show, hein? Agora vamos voltar pra geladeira e deixar lá por mais duas horas. E tá pronta a nossa sobremesa. Agora é só desenformar e ver a beirazura que ficou. Eu já passei aqui a faquinha dos lados pra ajudar no processo a soltar, né? Eu peguei um pratinho. E agora? Agora a gente vira, né? Aquele drama. E sai, vai. Virou, hein? Virou. Agora só. E aí? Vai ter que ver, que eu tô na vontade de comer isso aí. Eu já vi uma corzinha aqui, hein? Meu Deus do céu. Que lindão. E olha a decoração que foi feita aqui. Show de bola, hein? Da faca, né? E agora é só pegar um pedacinho do tamanho da sua fome. Certo. Isso aqui, ó. Com dois ingredientes só. Isso aqui vai fazer sucesso com a família inteira, gente. Colocou isso aqui na mesa, vai surpreender todo mundo. E duvido que a pessoa vai achar que você gastou só dois ingredientes pra fazer isso aqui. Se você me fala, eu não acreditaria. Não, né? Não. Não faz isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.